Música Oi meus amores, tudo bom com vocês, minhas lindas? Hoje eu tô aqui pra responder uma tag que eu achei muito legal, que eu também vi no canal da Nina Eu adoro a Nina, tô uma paixão pela Nina, vendo vários vídeos dela E ela fez uma tag bem legal, que é mostrando as fotos da infância E eu resolvi mostrar pra vocês também as fotos da minha infância E vamos lá, eu botei aqui na frente todas as fotos da minha infância, assim, de quando eu era bebê Fotos de eu mais criancinha E eu vou mostrar pra vocês cada derrota que tem aqui, tá? E que eu achava que eu era totalmente a Angélica, né? A pinta, era um aniversário de 7 anos, aí minha mãe fez a pinta da Angélica na minha perna e tudo Tô muito engraçada Aqui tem uma foto também do meu aniversário, do meu primeiro aniversário, do meu aninho E o bolo, gente, o bolo é esse? Um bolo de caixa, antigamente era meio moda E o painel tá escrito com o meu nome errado, porque foi mandado, foi... a gente ganhou de presente do meu aniversário E eles fizeram esse nome escrito Kathleen E meu nome não é Kathleen, se escreve Katerine Tem essa foto aqui que eu me lembro muito, muito, muito bem dela Foi com 4 anos de idade, a minha mãe foi e separou muito de roupa e falou Ah, vamos fazer um ensaio, né? Minha mãe resolviu dar uma de fotógrafa e tirar foto comigo com vários looks E esse momento ficou assim, sabe? Guardadinho aqui na minha cabeça Certinho, eu lembro direitinho do dia, eu lembro das poses, eu lembro de tudo É impressionante, eu tinha só 4 anos, mas eu lembro exatamente desse dia, gente Eu tava me sentindo a modelo Essa banda aqui tá muito engraçada, gente Tipo, eu nadando, tá? Tipo, a minha avó é bem retardada, porque foi minha avó que bateu essa foto Porque eu viajava, todo final de ano eu viajava com a minha avó A gente ia pra Cambuci, eu passava minhas férias lá com a minha madrinha Com a família que a gente tem lá E ela tirou uma foto que eu nadando, tipo, na TV Gente, que que vota é essa? Cruze, gente, que horror! Primeiro que a roupa não tá nada do nada Eu não sei por que minha mãe me vestia assim E com essa cara de bunda, eu não sei nem onde que eu tava aqui Eu acho que era a casa da minha bisa Essa sandália eu lembro da Xuxa, que vinha com um cordãozinho, que tinha perfume Que derrota Pra começar, né? A bichinha sempre foi assanhada Olha aqui, eu desfilando no carnaval lá de Cambuci Na escola de sombra que tinha lá E eu me senti toda importante desfilando naquele dia Eu desfilei dois dias do carnaval E eu aqui toda me requebrando Tinha o que? Uns 7 anos de idade, eu acho, nessa época Aqui tem uma outra foto desse dia também Gente, esse sorriso aqui tá péssimo Um sorriso de orelha em orelha, meu olho fechadinho Nossa, eu adorei Minha madrinha arrumou a fantasia do nada E eu fiquei feliz da vida porque eu podia desfilar Tem uma outra aqui, deu bebezinha com a minha mãe, gente Olha que linda Ai, que saudade da minha mãe, olhar essas fotos assim, ó Eu tava com 6 meses, tá escrito aqui atrás A pessoa cheia de pose, né? Cheia das poses Tão bonitinha, gente A pessoa desde pequena queria se aparecer, né? Eu desfilando na escola Nesse dia eu lembro, gente, que foi assim Era meio que ganho Era meio que comprado o negócio E eles colocaram as crianças menores Pra ganhar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar E eu chorei muito Nossa, como eu chorei nesse dia Porque eu desfilei super bem Eu falava Ai, eu desfilei tão lindo, mãe E eu não ganhei Gente, eu chorei muito nesse dia Minha mãe, calma, quieta Porque elas eram pequenininhas E não sei o que E eu não queria entender Porque a menina ganhou Só porque ela era pequena E eu não ganhei Porque eu tinha desfilado melhor Um negócio assim, sabe? Você tem que eu chorei horro E eu lembro desse dia assim Perfeitamente Eu tinha uns 5 anos aqui, gente Toda posuda já Essa foto é uma das minhas preferidas Apesar dela estar toda velhinha assim Sei lá, eu me acho um bebê tão fofo Tão godinho Sabe, gente? Com vontade de apertar Eu adoro essa foto Adoro Essa outra foto aqui Eu amo demais, gente É eu com o meu Dindo O meu Dindo lindo Ai, que saudade de você, Dindo Um beijo Se você estiver assistindo esse vídeo Gente, meu Dindo é muito lindo Eu amo meu Dindo Nossa, eu tenho só recordações boas dele Da minha infância toda Apesar da gente morar longe, né? Porque eu moro aqui em Caxias E ele mora em Como Cip A gente sempre teve muito contato Pelo fato de eu ir lá sempre Nas minhas férias Eu ia pra lá E o meu Dindo sempre esteve comigo, sabe? Ele sempre vinha e arrumava meus cabelos Porque ele é cabeleireiro Nossa, melhor cabeleireiro que eu com o meu padrinho não existe E ele deixava meus cabelos lindos Ele, ai, me mimava muito É um Dindo muito lindo Ai, Dindo Eu te amo, Dindo Aqui mais uma foto desfilando Eu com dois aninhos e eu já desfilando A minha mãe me contava Que ela montou, né? Em casa tinha um tapete assim comprido Ai eu botei a mão na cintura E fui lá, comecei a desfilar Fazendo pose e tal Ela foi botar essa foto Pra manter de recordação É muito lindo Essa outra foto aqui eu tava com 10 anos Foi o meu primeiro book que eu fiz Assim, primeiro book que eu me lembro Que eu fiz E é muito fofa essa foto, gente Eu acho ela muito bonita Apesar de eu ter esses dentes tudo estranho, né? Me faz lembrar uma... Assim, não é que a foto é bonita Não é que eu esteja bonita Porque eu tava muito estranha nessa foto Mas assim, o momento bonito, sabe? Uma recordação boa Uma coisa gostosa de olhar essa foto Uma das coisas mais legais que eu olho Que eu lembro da minha infância São essas apresentações que eu fazia Eu era de uma agência Então eu desfilava e tudo mais E tem essa foto aqui, gente Muito legal Esse dia foi incrível Eu fiz o maior show, né? Eu tava imitando a Ivete Sogalo E aqui tem umas fotos super lindas De um book que eu fiz Quando eu era pequenininha Olha, gente, que coisa linda A minha mãe conta Que nessa época que eu chorava Tipo assim, tinha uma fila enorme de criança Pra poder fazer, fotografar E eu chorava Porque eu queria fotografar Né? E as crianças chorando Porque eu não queria E eu chorando Porque eu queria Logo, eu queria chegar Da minha vez Desde pequenininha Amando fotos Essas coisas Tem essa daqui também Olha que linda Gente, eu tô muito linda Tô joia Vontade Ah, que morder Olha, gente Essa que coisa mais cute De pequenininho Essa outra aqui do cavalinho Nossa Essa roupa aqui Parecia que eu tinha uma de cada cor Porque tem umas fotos aí Eu de laranja Eu tô de verde Eu tô de outra cor Então é tipo E pra fechar Essa fotinho aqui minha De um ano Super gostosa Muito linda Então foram essas As minhas fotos Da minha infância Eu espero que vocês tenham gostado De ver um pouquinho mais de mim Conhecer um pouquinho mais de mim E é isso, gente Um super beijinho Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Bye, bye Um super beijinho